Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp e no Facebook. Hoje eu vou ler para você em 2 Samuel, no capítulo 24 e no versículo 24. Acompanhe a leitura comigo. Porém o rei disse a Araúna, não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por cinquenta círculos de prata e edificou Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Você observou aqui que Davi, ele precisava de oferecer um holocausto a Deus. Davi precisava tirar uma grande praga que estava sobre Israel. Uma praga que já estava matando mais de setenta mil pessoas. E aquela praga só cessaria quando Davi se humilhasse na presença de Deus por causa de um grande erro que Davi havia cometido. Então Davi, ele vai até Araúna e ele vê Araúna trabalhando. E ele disse para Araúna que precisava de animais, precisava de lenhas e precisava de uma área para oferecer um sacrifício a Deus. E Araúna sendo servo de Davi, morando no reinado de Davi e Davi por ser um rei, uma maior autoridade da época, Araúna, ele doou os utensílios para que Davi oferecesse o holocausto. Mas Davi, ele disse a Araúna, eu não quero nada de graça. Eu não vou oferecer a Deus algo ganhado. Eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Tem que me custar alguma coisa. E eu quero pagar pelo sacrifício. Eu quero pagar pelos bois, pela lenha e pela área que você vai me emprestar. Então Davi pagou cinquenta ciclos por toda a área e por todo o sacrifício, a lenha e os bois. E Davi ofereceu o holocausto a Deus. Essa palavra hoje, ela quer dizer para nós a seguinte coisa. Às vezes nós vivemos tribulações. Às vezes nós vivemos perseguições. Nós vivemos tempos difíceis na nossa vida. O desemprego, a saúde debilitada, a família destruída. Nós vivemos tantas coisas de ruim na nossa vida. Só que quando é preciso nós mesmos se sacrificar para que a bênção venha sobre a nossa vida, para que o resultado positivo venha sobre a nossa vida, nós não buscamos, nós não sacrificamos. Às vezes nós pedimos as pessoas para orarem por nós, para fazer vigílias, para fazer campanhas por nós. Mas nós mesmos não movemos um dedo para que a vitória venha ao nosso encontro. Às vezes nós queremos que as pessoas se sacrificam em nosso lugar. Às vezes nós queremos que as pessoas jejuam em nosso lugar. Mas quem precisa da vitória é você, meu amigo. Quem precisa que a paga seja retirada da sua vida é você. Então você tem que apresentar o seu próprio sacrifício a Deus. Você que precisa apresentar-se diante de Deus e dizer a Deus que quem precisa da vitória é você e é por isso que você está nesse momento apresentando o sacrifício a Ele. Meu querido, nada vem nas nossas mãos de graça. Nós precisamos nos sacrificar para que a vitória venha sobre nós. Para nós conseguirmos um diploma, nós temos que estudar. O diploma não vem em nossas mãos sem nunca termos ido à escola. Nós só conseguimos ser profissionais quando nós trabalhamos algum tempo na área daquela profissão. Aí nos tornamos profissional. Então tudo nessa vida não vem de graça nas nossas mãos. Se você quer uma bênção de Deus, você precisa se sacrificar. Você precisa mostrar para Deus que você tem interesse naquela bênção. Então, meu querido, deixa de sacrificar as pessoas ao seu redor e sacrifique a si mesmo. Busque, ore, jejum, faça alguma coisa por você mesmo. E aí Deus vai tirar esse desemprego da sua vida. Aí Deus vai tirar essa doença. Deus vai tirar esse problema. Deus vai tirar essa perseguição. Mas para que isso aconteça, você precisa apresentar o seu próprio sacrifício a Deus. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.